Sir Ray me fala da possibilidade de dirigir um Homem-Aranha 4, só que não é para o Tobey Maguire não, e sim o Tom Holland. Roda a vinheta! Vai Nerd! Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vai Nerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Antes de passar as maiores informações e notícias do Mundo Nerd aqui para você, que é novo no canal, já se inscreve, clica nesse botão vermelho, já torna seu inscrito aqui no canal e deixa o like também. Depois do sucesso estrondoso de Homem-Aranha sem volta para casa, que teve suas diversas participações mesmo, como o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, teve os outros personagens também, o Electro, o Dr. Octopus, o Duende Verde e ali também o Homem-Aranha, trazendo aí toda uma nostalgia, trazendo toda aquela emoção de quem assistiu esse filme lá pela primeira vez nos cinemas. Teve diversas reações quanto a isso lá no cinema. E agora veio aí o Dr. Estranho no Multiverso da Loucura, Com a direção de Sam Raimi, trazendo alguns fanservice para nós, como ali os Illuminati, ali como o John Krasinski na pele do Senhor Fantástico, também tivemos a Capitã Marvel, referente ali a What If, Capitã Marvel com a Mario Rumble, e também tivemos o Raio Negro, como o mesmo ator que interpretou lá na série da Fox, lá no Inumanos. Ele trouxe também esses fanservice, coisa que os fãs já estavam pedindo ali na internet, referente ao John Krasinski, interpretar aí o Senhor Fantástico. Outros rumores que eram para acontecer, realmente não aconteceram, muita gente estava especulando aí do Tom Cruise, do Deadpool, que realmente foram descartados. Não que o roteirista não tenha pensado nesses personagens e nos atores, ele pensou. Só que a Marvel não foi lá e fez isso aí acontecer, então ele teve que descartar isso no roteiro. Mas e aí agora, com todo esse sucesso do multiverso que está ocorrendo aí no UCM, muitos fãs já estão especulando o Sam Raimi dirigir o Homem-Aranha 4, e junto com a interpretação do Tobey Maguire. Olha só, pessoal, já está começando aí em todo canto. Já vi até canal aqui no YouTube confirmando esse Homem-Aranha 4, com a direção do Sam Raimi e o Tobey Maguire na atuação. Olha, pessoal, dá para tirar um pouquinho o pé, não tem nada confirmado. Referente a Marvel, não tem nada confirmado aí para a Disney, do Sam Raimi dirigir o Homem-Aranha 4, e ainda mais com o Tobey Maguire. Não tem nada confirmado do Tobey Maguire dentro do UCM até então. É verdade. Então, assim, o hype para isso, para mim, não dá alto. Eu só estou esperando mesmo vir uma nova trilogia do Homem-Aranha com o Tom Holland, possivelmente o Homem-Aranha 4 com o Tom Holland. É isso que está mais possível de acontecer na realidade, gente. Não dá para fugir muito disso. Agora, olha só o que o próprio diretor Sam Raimi, ele fala de dirigir o Homem-Aranha 4, ele já fala dessa possibilidade, mas ali com o Tom Holland. Dá uma olhada aí. Adorei No Way Home. Eu pensei que era um passeio de emoção para o público completo. Foi ótimo rever meus velhos amigos. Eu amo o Homem-Aranha. Eu amo o Tom Holland no papel. Mas se eu fizesse um filme do Homem-Aranha, provavelmente teria que ser com o Tobey, ou ele quebraria meu pescoço. Isso foi um trecho da própria entrevista que o diretor Sam Raimi deu a Los Angeles Times. Ele falando mesmo daquele passeio emocional que tivemos lá em Homem-Aranha sem voltar para casa, como foi no começo do vídeo, trouxe mesmo aquela nostalgia de quem curtiria ali, o início ali dos anos 2000, que o primeiro surgiu em 2002, e com a direção dele. E ele também gostou desse passeio emocional, trazer essa nostalgia para ele. E que ele também está gostando do Tom Holland no papel do Homem-Aranha. Que ele gosta do Tom Holland, do Homem-Aranha, das histórias aí dos filmes que estão desenvolvendo no UCM. Que ele gosta disso daí também. Só que para ele poder dirigir um filme do Homem-Aranha, seria com o Tobey Maguire. Então dá para tirar a mão para o pé aí, um pouco como eu falei. Ele mesmo já disse aí, o Sam Raimi, que ele só vai dirigir um filme aí do Homem-Aranha somente com o Tobey Maguire. Então até se a Sony, a Marvel, vier com uma proposta para ele poder dirigir algum filme do Homem-Aranha, e até a possibilidade do Homem-Aranha 4, certeza que ele vai querer conversar com o Tobey Maguire, tentar trazer ele para o filme para ele poder dirigir. Se caso o Tobey Maguire não aceitar, fato que o Sam Raimi não vai topar fazer o filme. Então ali parece que está rolando um tipo de parceria do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Não digo para o Tobey Maguire e o Sam Raimi, porque o Tobey participou é do Homem-Aranha. Você volta para casa, o John Watts, que estava para fazer o Quarteto Fantástico, mas ele também parece que já deixou a direção e ele vai dar uma pausa na carreira. Por isso que ainda podemos até esperar que há possibilidades do Homem-Aranha 4, mas assim, será que pode ser o Sam Raimi na direção e o Tobey Maguire? Depois do que ele disse, eu creio que é muito difícil, a não ser, como eu falei, a Marvel e a Sony chegarem em um acordo, trazer o Tobey e pôr o Sam Raimi na direção, aí o filme acontece. Então, outros canais que vêm e falam que está confirmado, a manchete está confirmada, busque informações concretas, referente lá no site da própria Sony, no site da Marvel, referente todas as informações, vão constar neles. Apesar que tem alguns insiders também que têm essas informações, mas até o momento não vi mesmo nenhum desses insiders aí falar sobre essa possibilidade. Até o momento, nenhum. É, tá bom. Até então, vamos ter que ficar aguardando informações ou apenas sonhar com essa possibilidade. Então, pessoal, já se inscreve no canal se você não é inscrito, gosta desse tipo de vídeo de formação no Nerd, já se inscreve, deixa o like também e agora eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards pra vocês, só escolher um desses vídeos, vai lá, curte o vídeo também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Vai, Nerd! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti